Opa, tudo bem? Vamos lá. Um módulozinho Python simples, mas que você precisa conhecer. Cross File Dial. Vamos lá. Deixa eu ligar a tela aqui. Muito bem. Eu vou pro outro lado. Vou colocar assim. Isso. Vou criar um Virtual Envy aqui. Python VEnvy Source Selecting Quando eu tô gravando vídeo, isso sempre demora. Isso aqui. PIP install Cross File Dial. Muito bem. Test.py Import Cross File Dial. Desse jeito. E aí, agora a gente pode usar esse Cross File Dial. Ponto qualquer coisa. Eu tenho vários exemplos. A gente pode... Tá? Files não. São quatro, né? Fire igual a Cross File Dialog. Open File. Esse é o primeiro. Vamos lá. Vou executar pra você ver. E olha o que isso faz. Abriu a caixa de escolha de arquivos. No meu caso aqui, abriu com o KDAI, ó. O KDE. Mas se você estiver usando o Gnome ou o XFCE, ele vai abrir com o Zenic, que é GTK. Então, vai ter a cara do seu sistema. Se você estiver usando o Windows, ele vai usar a Pywin32. Então, vai abrir uma caixa que tenha a cara do seu sistema. Então, é um jeito bem legal de você usar... Olha lá. Arquivo e o nome do arquivo. Um jeito bem legal, então, de você usar uma caixa de diálogo de arquivos que vai ter a cara do sistema, que o usuário não vai achar estranho, que ele já está acostumado. Parece que não, mas se abrir uma caixa diferente, é um problema de usabilidade. Enfim. Dificuldades. Às vezes, com isso. Além de Open File, a gente pode chamar Open Multiple. Desse jeito. Aí, olha o que ele faz. Ele vai abrir uma caixinha de diálogo, em que você pode vir e selecionar mais de um. E ele vai retornar uma lista. Beleza? Você pode criar uma caixinha Save File. E aí, ele vai me dar uma caixinha em que eu posso pôr um nome novo aqui. Teste TXT. E mandar salvar. E ele vai me retornar esse nome. Não existe um arquivo Teste TXT lá. Deixa eu mandar abrir agora. O arquivo não está aqui. Vou cancelar, ele retorna nome. Então, ele só me retorna o nome do arquivo. É para você fazer no seu script o que você tiver que fazer. E, por fim, você pode escolher um diretório. Aqui, ponto. Choose Fold. E aí, ele me dá aqui um seletor de diretório. De novo, com cara de KDE, né? Que é o meu aqui. Se você tiver no Gnome, vai ter cara de Gnome. Se você tiver no Windows, vai ter cara de Windows. Tá aí. Modulozinho simples, mas é bastante útil. Bom você saber que existe. Se estiver construindo uma aplicação aí, tem que abrir arquivo. Tem que salvar arquivo. Você pode usar esse módulo. E é legal que você pode chamar ele de dentro de uma aplicação feita com TK, com GTK, ou com qualquer outra coisa assim. Quer dizer, você pode criar uma aplicação de interface gráfica de usar esse módulo aqui, ao invés de usar o seletor de arquivos do TK, por exemplo, que é bem feio, é bem ruim de usar. Você vai usar o do próprio sistema. Vai funcionar super bem. Beleza? É isso aí. Essa foi a dica de hoje. Valeu. Tchau.